Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Quase 16 bilhões de reais vão ser liberados pelo PIS-PASEP. O dinheiro deve movimentar a economia. O anúncio do calendário de saques foi feito pelo presidente Michel Temer. O saque do PIS-PASEP é positivo para os beneficiados, mas é também mais um estímulo para a retomada do crescimento e do emprego. Se somarmos a essas medidas as contas inativas do Fundo de Garantia, nós vamos chegar a quase 60 bilhões de reais que foram injetados na economia neste período. Não foi sem razão que aumentaram as vendas do varejo, que se aumentou também o otimismo nas vendas da mais variada espécie. Portanto, o nosso governo está ajudando a movimentar a economia. Ainda durante o anúncio sobre o PIS-PASEP, o ministro Diogo Oliveira falou sobre os avanços já conquistados na economia, que são resultados de medidas adotadas pela gestão do presidente Michel Temer. Alguma informação também sobre setembro apontam muito no sentido da continuidade desse processo de crescimento. O mercado de trabalho reagiu de maneira muito positiva a esse processo de retomada do crescimento, com a criação já de 163 mil novos postos formais de trabalho. A população ocupada cresceu 1,7 milhão. Então, são 1,7 milhão de empregos que foram criados em termos de população ocupada. E a taxa de desemprego caiu de 12,8, de 13,7 para 12,8. Importante também sempre salientar a queda da inflação, que está aproximadamente em 2,5%, com projeções para o ano em torno de 3%. E esse processo conjunto de crescimento do emprego e redução da inflação resulta no crescimento do rendimento médio real e da massa salarial, que estão crescendo por volta de 3% no acumulado do ano. Isso é resultado de uma série de políticas econômicas acertadas, de reestruturação da credibilidade da política econômica, da política fiscal e da política monetária, mas é também resultado de uma série de ações objetivas que o governo tomou nesses últimos meses. Em particular, como já até mencionado pelo presidente, a liberação do FGTS, que devolveu aos cotistas do FGTS 44 bilhões de reais, que contemplaram 25,9 milhões de trabalhadores. E, nesse mesmo sentido, nós lançamos recentemente a medida, de certo modo, semelhante, relacionada ao PIS-PASEP. Para mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode acessar o site da Caixa Econômica, baixar o aplicativo Caixa Trabalhador no celular ou ligar no 0800 726 0207. Para o PASEP, mais informações no site do Banco do Brasil. Outra medida anunciada hoje pelo presidente Michel Temer foi a redução, pela segunda vez no ano, da taxa máxima de juros cobrados em empréstimos consignados para servidores públicos federais, aposentados e pensionistas. Para servidores, a taxa vai cair de 2,2% para 2,05% ao mês. Para aposentados e pensionistas, a queda será de 2,14% para 2,05%. Nós temos trabalhado incansavelmente, né? Pela redução da inflação, pela queda consistente dos juros e, graças a Deus, temos tido sucesso. E foi graças a isso. E esta é uma segunda notícia, notícia boa do dia, é que foi possível reduzir o teto dos juros do chamado crédito consignado. Esta é uma outra medida, que é aquele concedido a aposentados e pensionistas, a servidores públicos federais. É, portanto, a segunda redução este ano. Segue e seguirá sempre o firme compromisso que temos com a agenda de reformas, que está mudando o Brasil. A liberação de saque das contas inativas do FGTS, somada à queda de juros e agora também ao saque do PIS-PASEP, são medidas adotadas pelo governo para que o país retome a trajetória de crescimento. E um relatório divulgado pelo IPEA mostra que essas ações já mostram resultados. Geração de empregos, aumento de investimentos estrangeiros, no consumo das famílias e crescimento da indústria são alguns dos indicadores desta recuperação. Inflação menor, taxas de juros encolhendo e menos desemprego. Tudo isso, segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada ao IPEA, é indicativo de recuperação econômica, que já reflete no aumento do consumo das famílias e da produção industrial. Para 2017, a expectativa do crescimento do produto interno bruto, o PIB, é de 0,7% e de 2,6% para 2018. Para especialistas, sinais de que a recessão ficou para trás. A produção industrial vem se recuperando, as vendas do comércio vêm se recuperando, serviços vêm se recuperando paulatinamente também, a maioria dos setores da economia vem tendo essa recuperação, a agricultura nem precisa falar porque a agricultura teve um crescimento muito elevado. As projeções do grupo de conjuntura do IPEA mostram, para o terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 1,4% na indústria, 0,5% nos serviços e mais de 11% na agropecuária. Para o consumo das famílias, a projeção é de um aumento de 1,4%. Exportações e importações crescem 9,6% e 4,9%. Apesar dos bons indicativos para a economia, os especialistas do IPEA alertam para o risco de um desajuste fiscal com o aumento dos gastos públicos. O estudo mostra que a Previdência dos Estados, por exemplo, vive um momento crítico, em especial o Rio de Janeiro. De acordo com o IPEA, a reforma da Previdência é fundamental para que o país continue a crescer. É fundamental que sejam aprovadas, por exemplo, a medida da reforma da Previdência, a mais importante delas, para viabilizar que na década de 2020 você consiga cumprir esse teto dos gastos. Tornar sustentáveis as contas públicas é essencial para que a gente confie, para que os investidores confiem nessa retomada e voltem a fazer investimentos mais de longo prazo, especialmente esses investimentos em infraestrutura. Então, é preciso que essa mudança previdencial seja feita nos próximos anos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho